O presidente Jair Bolsonaro continua focado em fidelizar dois grupos-chave de eleitores, o de evangélico e o de mulheres. Ele confirmou presença em mais uma marcha para Jesus neste fim de semana, desta vez em Manaus, no Amazonas. Bolsonaro vai para essa marcha depois de, no último fim de semana, ter participado do mesmo evento em Curitiba, no Paraná. Como o Poder 360 mostrou, Bolsonaro se reuniu com vários líderes de igrejas evangélicas no Palácio da Alvorada e combinou sua ida à marcha em vários capitais. Ele lidera entre os evangélicos, segundo mostrou a pesquisa Poder Data, com 46% das intenções de voto no primeiro turno contra o ex-presidente Lula. Já entre as mulheres, o cenário não é tão favorável. Lula lidera com 46% contra 29%. Estrategistas da campanha de Bolsonaro afirmam que a figura de Michele Bolsonaro vai ajudar a atrair o voto feminino. Para isso, ela se filiou nesta terça-feira ao PL para poder aparecer nas propagandas partidárias na televisão. Bolsonaro também ampliou o espaço para a bancada feminina em sua agenda. Na última terça-feira, ele se reuniu com as deputadas mulheres para sancionar a lei Henri de Borel. Inscreveu-se no canal do Poder 360? Acompanhe as principais notícias do Poder e da política nos Jornal Zital. E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações. E para ficar sempre bem informado,